Vamos levantar o tomate, que é o salsinho aqui. Ó a menina, ó o pilote. Aqui, ó. Aqui sai uma florzinha. Aqui a cebolinha, ó até lá. Aqui uma borboletinha. A mentira preta. Aqui mais plantinha. A mentira de cheiro. A mentira de cheiro. Aqui a flor do morango. Mais flor do morango aqui ó. Aqui flor branca, a biciada. Bisco. Baixinho. A mentira de cheiro. Aí. Aqui ó. A florzinha do morango, mais florzinha do morango. E aqui ó. Tá saindo nesse, 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 nesses três ó. Tá saindo flor. Agora fica faltando só esse. Esse e esse. Aqui tem que pôr no sol. Pôr no sol pra secar. Tchau. Tchau. Tchau.